O que é a passagem de um reino para outro? Então, a passagem de um reino para outro, como se dá? Nós vamos compreendendo cada reino, nós vamos compreendendo o reino humano, vamos compreendendo o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral e o espiritual. Nós vamos entendendo estes reinos à medida que os servimos. Então, o caminho para se compreender estes reinos, o caminho para compreender o mecanismo dos seres que estão estes reinos é o serviço. Então, para nós conhecermos o mecanismo de um ser humano para poder ajudá-lo, para nós termos direito de compreender este mecanismo, precisa que nós estejamos realmente dispostos a servir aquele ser e não a usufruir daquele ser. Este é o caminho para você compreender, porque se você estiver na ideia de servi-lo, qualquer coisa que ele manifeste, você não vai se afastar dele, você não vai fugir dele, porque você não está ali para usufruir, você está ali para servir. Então, é através daquilo que ele te manifesta, seja o que for, é que você vai compreendendo aquele reino. Então, quando um ser humano ou quando um exemplar do reino humano faz alguma coisa que não nos agrada, aquilo para nós é uma forma de nós conhecermos aquele reino, é uma forma de nós chegarmos mais perto, de nós termos conhecimento de como lidar com este reino e, portanto, como ajudar este reino na pessoa daquele ser ou de um outro ser. E o mesmo com o reino animal, é servindo aos animais, é servindo ao reino animal que nós vamos compreender como é que aquilo funciona. Nós vamos compreender a alma dos animais, se eles já tiverem almas, ou vamos compreender o que eles precisam desenvolver enquanto estão em contato conosco. Isto não é ninguém que vem contar para nós. Ninguém vem nos dizer o que é um outro ser humano, o que é aquele animal. Nós é que temos que chegar nisso através do serviço, através de servir este ser. E o mesmo com o reino vegetal e com o reino mineral. Todos estes reinos têm a sua sabedoria, têm o seu conhecimento. Um reino é um aglomerado de conhecimento, é uma experiência, é a experiência da vida. Então, você vai conhecer um outro reino, como as coisas se dão ali, é quando estiver servindo realmente aqueles reinos. E nós temos mesmo que servir a estes reinos todos, porque já passamos por eles. Nós desenvolvemos, a nossa mona devoluiu, através de uma longuíssima experiência no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, e agora no reino humano. Então, nós temos, num certo sentido, um débito kármico para com estes reinos. Porque foi dentro destes reinos que a nossa monada caminhou até chegar neste reino humano, onde está fazendo a experiência do reino humano. Então, para nós não é complicado e nem difícil servir um reino anterior ao humano, porque nós já passamos por lá, e quando nós estamos dispostos a servir aquilo, imediatamente, de dentro de nós, vem toda a experiência positiva feita naquele reino, e nós vamos lidar com aquele reino com muita naturalidade, com muita facilidade. Nenhum reino é misterioso para nós, como dizem. É que nós não estamos diante dos reinos para servir. Estamos diante dos reinos até, às vezes, por obrigação, por tarefa, mas não para servir. Então, não chegamos a compreender aquilo. Mas temos todos os elementos para compreender, porque já passamos por aquilo, já desenvolvemos ali, e, portanto, somos os mais adequados para servir aqueles reinos. Porque conhecemos aquele trajeto, já passamos por lá. Agora, isso são processos que nós vamos conhecendo, com os quais vamos entrando em contato, à medida que entramos no serviço destes reinos. Teoricamente, se pode realmente saber muito pouco ou quase nada. É um animal que vai te transmitir algo. É uma planta que vai dizer a você uma coisa. É um mineral que vai transmitir para você também algo. Mas quando você faz a ponte, através do serviço àquilo, porque estes reinos estão aqui todos a serviço. Então, a forma de comunicação com eles, o contato com eles, é através do nosso serviço. Porque eles estão servindo. Então, a linguagem é o mútuo serviço. Eles já nos servem, mesmo que nós não tenhamos a menor consciência. Se vocês só levarem em consideração a água que vocês tomam, só nesse campo que o reino mineral está servindo a vocês, eternamente. E tudo que vem do reino mineral. Então, o serviço é a nota, o serviço é a base de tudo. E se nós temos esta intenção de servir, é aí que nós vamos começar a ter este conhecimento. Conhecimento quer dizer saber aquela coisa, naquele momento que nós precisamos saber para estar ali de uma forma evolutiva, colaborando com o plano. Aqui uma pessoa está muito tocada com uma questão de família que ela está vivendo. e ela já pensou várias vezes em se separar e ir embora de casa, mas as coisas não levam para isso, as coisas não acontecem. Então, veja, se as coisas não acontecem, é porque o karma familiar ainda tem que ser resolvido. É porque não é hora de ir embora agora. Precisa ainda resolver alguma coisa lá. Por isso é que as coisas não acontecem. Muitas vezes essas coisas não podem acontecer porque nós ficamos no mesmo nível da coisa. Então, digamos que alguém tem um problema familiar. Se você fica no mesmo nível daquele problema, aquilo não pode resolver. Você tem que subir de nível para poder, lá do patamar onde você estiver, enviar luz e amor lá para aquela situação e aí as coisas vão se transformando. Às vezes, pessoas que têm a possibilidade de subir de nível são colocadas em certas famílias exatamente para lá elas subirem e depois emitirem amor e luz para aquele grupo. Porque se todos na família não pudessem subir, aquilo nunca iria se resolver espiritualmente. Precisa que alguém mais avançado esteja ali no meio para ele subir e depois fazer o trabalho com os outros. Essas pessoas que estão nestas situações de compromisso, essas pessoas que têm coisas a cumprir nesses esquemas, pessoas que têm ligações kármicas muito fortes com setores desta civilização, podem ficar muito mais aliviadas e podem até ter uma energia adequada para colaborar para a melhoria de certas situações desta civilização. se essas pessoas entrarem em contato com as informações que existem sobre outras civilizações. Então, nós estamos participando desta civilização, que é uma civilização que está na sua etapa final para mudar de processo. Então, há sim muitas coisas bastante decadentes nesta civilização e que kármicamente nós temos que às vezes estar participando delas. Mas aí se nós nos informamos a respeito de outras civilizações que existem, nós vamos então entrar em contato com algo novo e vamos nos reanimar, vamos nos preparar e vamos ter até chaves para ajudar naquilo que puder ser resgatado desta civilização. Então, nós conhecemos pelos livros a civilização de Erques, de Aurora, de Mistlitlan, de Lis Fátima, de Iberá, de Anuteia, de Mirnajá. Então, se a gente começa a se informar sobre esses outros tipos de civilização, se a gente começa a conhecer outras civilizações, isto nos ajuda a lidar com esta, lidar com esta positivamente, porque vemos que ela está se resolvendo, ela está eventualmente terminando um ciclo, mas aí dentro há certas energias, há certos seres, há certas essências que transmutadas e elevadas podem ajudar a formar uma nova civilização, isto é, nem tudo está imprestável na civilização atual. A civilização atual é bastante comprometida desde o princípio, porque desde o princípio colocaram o dinheiro nela, então, a civilização que já estava fadada a chegar neste ponto, porque com o dinheiro não seria possível outro resultado, porque escolheram esta forma, e isto determinou as coisas muito básicas nesta civilização, mas todas as outras civilizações que nós já conhecemos, nelas não existe dinheiro, não existe isto, então, são muito inspiradoras, são uma fonte de energia, da energia mesmo da hierarquia da civilização, e que pode nos ajudar a ter uma atuação eventualmente até positiva nesta civilização totalmente comprometida, comprometida já na base, porque uma civilização que inclui o dinheiro, isto é uma civilização comprometida, porque as coisas não se compram, as coisas não se compram, porque as coisas não tem dono, então como é que você vai comprar uma coisa, se nada tem dono, vê o que é uma outra civilização, como é, tem nada a ver com esta, então nada tem dono, então, para que dinheiro? Isto é um outro nível de consciência, isto é uma outra percepção das coisas, e claro que essências internas que estão num outro grau de desenvolvimento e de evolução, então nós teríamos sim que conhecer dentro do possível as informações sobre as outras civilizações, para poder ter uma energia, uma luz, e para podermos lidar com esta até com uma certa compaixão, e uma pessoa está muito em conflito porque as religiões fazem alguns relatos a respeito de família e do equilíbrio nos seres através da família e ele não está compreendendo como é que trabalha o desapego com a família. Bem, nós podemos desempenhar os nossos papéis, podemos trabalhar como tivermos que trabalhar no setor da vida que nos couber viver, mas desapegados, então não é porque alguém está encarregado de viver a experiência em família que ele não possa ser desapegado, ele pode ser desapegado, até durante esta experiência ele pode viver certas coisas que podem até ajudá-lo a se desapegar, podem até ajudá-lo ali no meio do processo ele vai enquanto cumpre o seu papel ele vai se desapegando, aliás a experiência na vida deveria servir para isto, para a gente aprender e se desapegar que é para poder fazer outra experiência ou para poder passar para o outro estágio da experiência então em tudo nós devemos estar treinando desapego mesmo quando estamos profundamente empenhados em uma coisa isto não tem nada a ver com você estar desapegado daquilo você está profundamente empenhado você está vivendo aquilo inteiro mas está desapegado desapego é um estado que você sabe que as coisas não te pertencem que não existe poder de ter as coisas que não existe posse isto tudo é ilusão então você não pode nem ter posse sobre uma situação porque se você não pode ter posse sobre algo que está acontecendo como você vai criar apego você está aí criando um ponto de resistência porque se você não tem posse sobre aquilo você se apegar é uma contradição se apegar sobre o que se você não tem nenhum poder sobre aquilo e você está ali cumprindo aquele papel está desempenhando a sua tarefa está levando aquilo por um caminho de transformação espera-se não mas tudo isto não quer dizer que você esteja apegado isto tudo pode acontecer com desapego a diferença é que se você faz as coisas com apego as coisas não tem o desenvolvimento que poderiam ter porque o seu apego está segurando as coisas seu apego está limitando as coisas e se você faz a mesma coisa desapegado é como se você liberasse a coisa para desenvolver como ela tem que se desenvolver então se alguém vive em família se ele é apegado a família a família pode ficar muito restrita muito limitada aquelas limitações que ele mesmo impõe a família através do seu apego e se ele faz o mesmo papel e se não se apega tudo aquilo com que ele está lidando fica livre para ter o desenvolvimento que tiver que ter agora a pessoa que está colocando as religiões como base as religiões organizadas são para a massa humana as religiões organizadas são para a média das pessoas e elas são compostas de tal maneira que possam atender a certas necessidades a certas interrogações do maior número possível de pessoas então à medida que nós vamos saindo deste nível de massa à medida que nós vamos saindo deste nível coletivo assim maciço de todos receberem a mesma coisa à medida que nós vamos saindo disto para precisarmos de algo com uma outra nuance precisarmos eventualmente da mesma verdade da mesma coisa de uma outra forma então nós teríamos que ir nos desimpedindo das religiões organizadas e ir encontrando dentro de nós aquela ligação com os nossos mundos internos com a nossa mente superior que é uma ligação que se faz em nós e aí vamos recebendo tudo que temos que receber sem precisar de estarmos coligados com uma informação que é para massa que é para média das mentes humanas atuais ou daquela época em que a religião foi fundada e por que uma civilização declina pergunta uma pessoa uma civilização não começa a declinar não começa a desaparecer só porque ela está se deteriorando ela também começa a desaparecer ela começa a declinar quando a energia que a mantém se traslada para níveis mais internos então toda civilização tem a sua própria energia aquela civilização chega num certo grau de evolução dali não pode passar como civilização então a energia se retira dela a energia se retira e vai para os níveis internos e aí então a civilização declina não é porque ela decaiu é porque ela terminou seu ciclo e há civilizações que têm um ciclo mais curto e outras que têm um ciclo mais longo esta energia que se retira da civilização e vai para outro nível ou esta energia vai se introduzir em uma civilização mais adiantada para fortalecê-la ou para entrar ali com outro componente ou esta energia da civilização que vai declinar passa para o outro plano e ali começa a formar uma nova civilização então uma nova civilização não sai de dentro da antiga a energia se retira da antiga a energia sobe de plano se libera da civilização antiga que fica aí se deteriorando e a energia no outro plano nos planos internos começa a compor a atrair a criar a nova civilização pode ser que esta energia que sai que desencarna da civilização vá diretamente para os planos elevados para entrar em contato com os níveis cósmicos como pode ser que esta energia desencarne da civilização e que no plano etérico ou no plano astral já comece a formar outra e os seres daquela civilização que está terminando o seu ciclo estes seres podem ser atraídos ou podem ser chamados a formar a outra civilização que é sempre mais adiantada que é sempre mais avançada muitos estão sendo chamados para isto muitos membros desta civilização estão já sentindo percebendo estão já notando que esta civilização está chegando num final de ciclo e estes seres já estão sendo chamados para compor uma outra civilização e às vezes estes seres são chamados e continuam encarnados nesta continuam encarnados porque tem os seus ciclos a cumprir então eles ficam cumprindo os seus ciclos nessa civilização que está terminando mas já estão criando a outra na consciência ou estão recebendo as sementes da outra civilização ou estão recebendo a força já da outra civilização e podem até dentro desta civilização que está terminando dentro desta civilização já podem estar movendo energias de uma próxima ou já podem estar trabalhando para a formação de uma próxima que será num outro plano de consciência ou será algo que vai se fundir com uma civilização mais adiantada desta própria terra então a essência o melhor a síntese desta civilização pode ser introjetada numa civilização intraterrena ou numa civilização suprafísica e lá se resolver dentro de outras leis como isto poderá ficar nos planos sutis atraindo os elementos e formando uma nova civilização aqui uma pessoa que diz que tem 72 anos de idade está muito em dúvida se ela continua se envolvendo com tudo aquilo que acontece no grupo onde ela está ou se ela se ocupa de meditar ouvir fitas estudar vir para cá contemplar etc há pessoas que chegam numa certa idade física e que tem então a possibilidade de se vão se manter encarnadas usarem este último período da vida para se aperfeiçoar espiritualmente então há muitas vidas que quando chegam a esta idade já permitem a pessoa cuidar do próprio aperfeiçoamento isto é muito bom a gente observar para a gente poder aprender a sair das coisas se é o caso de sair porque com 72 anos será que uma pessoa ainda não consegue sair da sua engrenagem e finalmente viver para Deus e finalmente dedicar sua vida a Deus isto pode ser assim embora para muitas pessoas não sejam porque se apegaram a tantas coisas que continuam acorrentadas acorrentadas quando chegam aos 72 anos mas chegar aos 72 anos pode querer dizer que se você viveu corretamente você aos 72 anos já está pelo menos desvinculada de tudo aquilo que foi a sua vida então este período que encerra esta encarnação se ele for todo dedicado ao progresso se ele for todo dedicado a Deus se for todo dedicado ao trabalho interno isto tem um grande valor então nós precisamos realmente nos perguntar para que estamos vivendo porque há pessoas que vivem porque tem que cumprir karma mas é muito delicado você ver quando é que você tem que finalmente viver sua vida viver sua vida quer dizer quando é que chegou o momento de você poder se dedicar só a esta busca interior só a esta coisa interior isto é uma sabedoria isto é uma coisa que não está incluída na educação que se dá nesta civilização mas que isto existe isto é educação então com 72 anos teoricamente se uma pessoa está encarnada quer dizer que ela deve estar com quase todo o tempo dela só para isto porque a vida dela de compromisso ela já deve ter vivido agora nós vamos ter o final de encarnação que nós mesmos fomos criando aos poucos como nós vamos ter a forma de desencarnar que nós mesmos determinamos que nós mesmo criamos isto é muito simples em princípio uma pessoa de 72 anos já deve ter cumprido tudo que ela tinha que cumprir até antes a gente já cumpriu mas com 72 dá para ter cumprido e daí por diante se tem que viver é viver para uma coisa só agora isto precisa que a gente talvez peça ajuda interna para ver se isto corresponde ao nosso estado se isto é verdadeiro para nós e se for verdadeiro a gente fazer eventualmente uma revisão e a pessoa pergunta à medida que a mônada vai sendo elevada como é que se processa a cura dos veículos porque ela leu no livro Mirnajad o seguinte que à medida que a mônada vai sendo elevada pela transmutação a cura dos veículos passa a novos estágios pois a energia da mônada já atua mais fortemente sobre eles claro a mônada nos cura não? a mônada cura os seus veículos a mônada emite energia de cura para a alma e para os veículos as hierarquias trabalham com a mônada então a mônada vai sendo elevada e à medida que a mônada vai sendo elevada o processo de cura dos veículos é mais efetivo passa para novos estágios e a pessoa então pergunta que estágios são esses esses estágios da cura que em mirnajade nós temos e que nos centros planetários nós temos é uma elevação da nossa essência interna esta cura muito profunda esta cura realmente interna que o mirnajá faz e que os centros interterrenos operam isto é uma elevação da nossa essência porque a nossa essência está lá no seu grau e no seu nível aquilo vai sendo elevado a essência é que vai sendo elevada com a essência sendo elevada há uma estimulação para que o indivíduo vá superando os seus atuais pontos evolutivos porque senão a evolução é muito lenta a evolução é natural é preciso uma cura é preciso que a essência seja elevada que a essência seja transportada para níveis superiores que é para haver um ritmo maior na mudança do ponto evolutivo então o ponto evolutivo do indivíduo sai deste ritmo natural quando esta cura da mônada opera e quando isto se dá a mônada começa a ter o poder de transmitir uma vibração para todas as partículas do indivíduo uma vibração que não é terrestre que é uma vibração solar então esta cura profunda é nós sermos tratados com vibração solar na cura e não mais com vibração normal desta terra com a vibração elevada desta terra então esta vibração solar que está disponível isto é o que incide sobre as nossas partículas na cura profunda e isto dá um outro ritmo no nosso processo evolutivo digamos que a gente leve centenas de encarnações para chegar neste ponto então nestas centenas de encarnações o nosso processo de cura interior foi com vibração terrestre vibração disponível neste planeta se depois disto nós começamos a receber vibração solar através desta cura profunda então o nosso ritmo evolutivo não é mais centenas de encarnações aí você quando começa a ter as partículas dinamizadas pela vibração solar do sol quando você começa a receber esta vibração então a sua evolução é muito mais rápida eu já ouvi pessoas deixarem escapar esta frase por exemplo eu sinto que nesta vida eu vivi várias encarnações ela está dizendo uma coisa correta isto é ela já está sendo dinamizada por vibração solar então ela não precisa mais de tantas encarnações para dar um passo na mesma encarnação ela vive sete ou mais encarnações dependendo do grau de vibração que ela recebeu dependendo da estimulação que lhe veio e este é o trabalho de cura que Mirna já faz conosco pelo qual nós passamos em contato com esta civilização ou com este centro planetário então a medida que a monada vai sendo elevada o nosso processo de cura vai mudando não é mais o mesmo processo de cura eu conversei com uma pessoa outro dia e oferecemos para ela alguns procedimentos que nós temos aqui para certas coisas que ela estava sentindo e ela nos respondeu que ela não podia usar estes procedimentos porque ela estava passando por uma certa estimulação e que ia colidir com estes procedimentos ela falou mais ou menos assim muito sucintamente mas depois quando eu fui refletir um pouco sobre isto quando eu fui perguntar o que isto queria dizer quem estava enganado se era ela ou se éramos nós onde estava o engano e eu vi que não tinha engano nenhum que ela estava submetida a uma certa vibração e que é desnecessário diante daquela vibração se usar certos procedimentos que são de outras vibrações que pertencem a outros processos então quando nós estamos lidando com coisas do mesmo nível eventualmente nós podemos misturar as coisas mas nós não poderíamos misturar um processo coligado com vibração terrestre com um processo ligado a vibração solar isto não pode ser misturado isto não pode ser mesclado a não ser que se interrompa o processo com vibração solar se interrompe aquilo e se faz então o processo por outras vibrações mas se não se interrompe o processo de vibração solar é bom que não se misture outras coisas que não sejam solares porque aí pode dar algum problema até energético aqui não se tratava exatamente de energia porque isto são vibrações muito mais sutis do que esta energia que a gente conhece são vibrações em nível monádico que a gente é que a gente não se não se não se não se ativa que a gente